O Natal já chegou nas lojas e as contratações temporárias começaram. Pelo menos 1.500 novos postos de trabalho vão ser abertos. Arlete é artesã, já está acostumada a comprar artigos de decoração. E nessa época natalina, então, ela aproveita cada segundo nas lojas. Os gastos chegaram a pelo menos 100 reais. Eu gosto de antecipar porque a gente curte bastante o Natal. Até porque quando chega a dezembro passa rápido. Os lojistas investem no diferencial. Tem árvore de todo tamanho, cor e tipo. Aqui, por exemplo, é uma guirlanda. A gente pode ver que eles customizaram tudo para atrair a clientela. E não é que atrai mesmo. Apesar de ainda estarmos em outubro, esta loja no centro de Manaus já está com muitas novidades em decoração para o Natal. E como as vendas aumentam, o trabalho também é maior. Por isso, eles ainda contratam pelo menos 20 funcionários a mais para esse período. Vai dar mais clientes. Temos que ter mais gente para atender, para repor os produtos. Então, a partir de setembro, nós botamos mais funcionários para atender o cliente. Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, para esse fim de ano, a expectativa de contratação para empregos temporários é de 1.500 funcionários, o que aumenta em 4% se comparado ao ano passado. É uma variação positiva comparando com o mesmo período do ano passado, onde a nossa expectativa ficou em torno de 1.300 novos empregos. É, quem precisa de emprego ou vai atrás das promoções, é melhor correr. Olha, amanhã e sexta-feira tem esquenta para o Boi Manaus. O evento comemora o aniversário da capital nesse fim de semana, no Amfiteatro da Ponta Negra. A festa vai durar quatro dias. Nesta quinta e sexta-feira acontece um esquenta, a partir das sete da noite, no palco do Amfiteatro da Ponta Negra. No sábado e domingo, mais de 30 artistas vão se reversar em trios elétricos no calçadão da Ponta Negra, em um percurso de 700 metros e com duração de 50 minutos. Vai ser uma grande festa, uma festa muito forte, uma festa muito expressiva, que vai mostrar o nosso coração inteirinho dentro do coração de Manaus. O evento terá a participação de itens como batucada, marujada, torcidas e grupos de danças dos bois garantido e caprichoso. Durante os dias de festa na Ponta Negra, o acesso do transporte coletivo para o local será viabilizado. O prefeito também anunciou a abertura das inscrições para a nona edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus, realizada no dia do aniversário da capital, com inscrições para 2 mil atletas. Para se inscrever, basta entrar no site sengel.manaus.am.gov.br e na retirada do kit, levar uma lata de leite e fralda descartável, que serão destinadas ao Fundo Manaus Solidária, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Mais de um milhão de pessoas aguardam na fila a espera de uma cirurgia de catarata em todo o país. E olha, aqui em Manaus a espera também é longa. A fila de espera na Rede Pública de Saúde no Brasil para uma cirurgia de catarata é de quase um ano. Segundo o Conselho Federal de Medicina, mais de 110 mil pessoas aguardam pelo tratamento, que é a única forma de curar a doença. Essa é a visão de quem tem catarata, mas basta uma cirurgia para que a pessoa possa voltar a enxergar o mundo de uma maneira como há muito tempo não conseguia. Você tira o cristalino, que é a lente intraocular, é a lente natural nossa. À medida que a gente vai envelhecendo, ela vai se tornando turva, opaca. E a cirurgia é para retirar esse cristalino e implantar uma lente artificial. A doença, que geralmente atinge pessoas acima dos 60 anos, chegou mais cedo em Dona Mirtes. Foi aos 58 anos que ela percebeu que estava com catarata, tratou e hoje, três anos depois, tem uma vista de dar inveja. Hoje eu não uso mais óculos nem para perto e nem para longe. Foi um sucesso para a minha cirurgia. Eu vejo até o que eu não devo. A fila para a cirurgia no Estado é grande. Os dados oficiais não foram revelados pela Secretaria de Saúde. Mas só nessa clínica particular, que é a maior do Amazonas e atende convênios com o SUS, são mais de 11 mil cirurgias por mês. E olha só, tablets, celulares, computadores, são sensação entre as crianças, não é mesmo? O que muitos pais não se dão conta é de que a exposição prolongada às telas também pode causar problemas graves à visão. A Sara é a babá de quatro crianças, que prefere brincar o celular com os aparelhos bem pertinho dos olhos. Eles gostam muito de ficar no celular, passam o dia todo, mas quando eu pego o celular deles, eles ficam muito chateados. Já notei até que a Giovana está com um problema quando ela olha na TV, ela fica com o olho fechado e ela está com esse problema de tanto ficar no celular e na TV. A Giovana está sempre assim, fechando os olhos para enxergar. Quando eu fico assim muito tempo sem o celular, sinto uma diferença, um pouco de dor nos meus olhos. Mas depois passa. O Eduardo, de 12 anos, chega da escola e já pega o celular para jogar. A mãe deu o aparelho para acalmá-lo, mas a solução gerou outro problema. Está atrapalhando na escola, né? Porque ele não consegue enxergar na lousa direito o assunto. E aí eu o levei para fazer um exame e agora ele vai começar a usar óculos. E agora vai tirar um pouco do celular dele também. Vou tentar. São muitos os exemplos. Segundo o oftalmologista Suami Mitoso, isso é falta de orientação e limites para os pequenos. É importante que as crianças e adolescentes se utilizem com passimônia e evitem ficar muito próximo da visão, porque eventualmente pode surgir uma miopia. É por isso que os pais devem ficar bem atentos. E na hora de comprar um tablet, um celular ou um computador e entregar na mão dos seus filhos, vocês devem saber qual o nível de brilho de tela que deve ter em cada um deles. Tudo isso para evitar prejuízos na visão das crianças. O Alvino ensina que o correto é colocar a luminosidade assim, no meio. Ele também dá outra dica. Não deixar ficar longos períodos na frente do celular com a luz ambiente desligada. Isso prejudica muito. É importante que os pais compreendam e orientem as crianças e eduquem para o uso adequado e com passimônia. Só assim a gente vai poder ter crianças que utilizem os equipamentos com qualidade e sem prejuízos para a visão. A seguir, pai é preso suspeito de oferecer a própria filha em troca de dinheiro. É já já.